A primeira reunião voltada para a educação com o governador aconteceu no Palácio das Esmeraldas. Participaram vários institutos e ONGs para discutir avanços no ensino público estadual. Você tem aqui instituições que são especializadas na área de escolas em tempo integral. Nós temos aqui pessoas que tratam mais especificamente do ensino médio, outras que têm uma experiência maior no ensino fundamental, umas na transição, outras como deve ser conciliar o gasto com eficiência. Nem sempre estar gastando mais em uma escola significa que aquilo está trazendo resultados positivos. Segundo a secretária de Educação, Fátima Gavioli, nesta reunião foi firmado o Pacto pela Educação no Estado de Goiás, com o intuito de resgatar os bons índices que Goiás perdeu em 2018. E para agir de imediato nos 10 principais municípios mais carentes do Estado. Nós temos um trabalho agora para ser realizado nos 10 municípios que foram diagnosticados como os 10 municípios mais carentes do Estado de Goiás. Cada um agora vai apresentar para a Secretaria de Educação como vai conseguir atuar nesses 10 municípios. Mas o principal deles é trabalhar para evitar a queda que houve na avaliação do SAEGO de 2018. João Marcelo é representante da ONG Todos pela Educação de São Paulo. Ele trabalha em Brasília e diz que Goiás é referência na educação. Goiás é um dos estados que tem melhor desempenho no ensino médio no Brasil, muito embora isso também traga dificuldades, porque quanto melhor você se encontra, mais difícil é avançar. O governador diz que com a ajuda dos parceiros, a educação de Goiás vai resgatar os bons números na área educacional. Nós vamos construir um modelo capaz de realmente dar ao jovem goiano a condição de ser competitivo no cenário nacional, como também ser referência na educação no cenário nacional. Goiás é um dos estados que tem melhor desempenho no cenário nacional. Goiás é um dos estados que tem melhor desempenho no cenário nacional. Goiás é um dos estados que tem melhor desempenho no cenário nacional.